Policiais federais escoltaram a brasileira de 53 anos que foi presa em Portugal e extraditada para o Brasil. Segundo as informações, ela seguiu para o presídio de Timóteo. A mulher foi condenada a seis anos de reclusão por roubo. O Marcos Lessa vai contar detalhes desse caso que envolve a brasileira, né Marcos? Pois é, Nico. Essa mulher de 53 anos, ela desembarcou no aeroporto internacional de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela é acusada de roubos no município de Ipatinga e foi condenada a seis anos de prisão. Como é que ela foi localizada em Portugal? A polícia portuguesa entrou em contato com o núcleo de cooperação internacional da Polícia Federal, aqui em Minas, que imediatamente emitiu um alerta. Sendo assim, ela foi parar na lista de procurados. Essa mulher de 53 anos foi conduzida para o presídio feminino em Timóteo. Marcos Lessa para o Balanço Geral. Obrigado, Marcos.